E fala família aqui quem ta falando é o Luiz no canal Vídeo na Correria trazendo mais um vídeo. Hoje o assunto é especulações da PS Plus de Julho. Antes de começar o vídeo dê seu like, compartilha, já se inscreva-se e vamos começar. Para deixar bem claro, são especulações dos jogos, então não tem nada confirmado ainda no mês de Julho, ok? O primeiro da lista é Plants vs Zombies Battle for Neurovel, é um jogo de tiro em terceira pessoa mais maluca já feito pela equipe PopCap de Vancouver, que criou os últimos dois jogos da série Plants vs Zombies e é o maior jogo PVZ de tiro que já fizeram, com 20 personagens, 3 novas regiões abertas de PvE e 6 modos de PvP. Ele não tem nada a ver com os formatos clássicos da franquia. O game é em visão terceira pessoa, tem diversos elementos de Hero Shutter e uma variedade de atividades competitivas e mais casuais. O segundo jogo é UFC 3. O jogo é baseado no UFC mantendo o realismo em relação a física, sons e movimentos. O jogo também foi fortemente endosado com Conor McGregor, o atleta de capa e uma das principais estrelas do UFC. O jogo oferece um novo tipo de modos, multiplayer projetado para lutar rápidas e rápidas que são essenciais ao jogo contra o adversário. O terceiro e último jogo é Gang Best. É um jogo de festa multiplayer com personagens gelatinosos, sequência de luta corpo a corpo e com ambientes perigosos. A jogabilidade principal envolve o uso de variedades habilidosas físicas, como socar, chutar um oponente até que ele seja nocauteado e em seguida tentá-lo jogá-lo sobre um de seus perigos palcos. Os oponentes que foram derrubados não são completamente indefesos, pois podem lutar para serem liberados. Na minha opinião, se for verdade, as especulações são jogos tops, tipo Planta vs Zumbie é muito maneiro jogar o modo PVP e outros modos. Já UFC é bacana, lembro quando eu jogava no Playstation 3, se não me engano era o primeiro UFC que lançou, era demais esse jogo. O Gang Best não conheço muito, mas já vi gameplays desse jogo no Youtube. Se eu for chutar qual jogo vai ser de graça no meio de Julho, seria UFC e Gang Best, minha opinião. Lembrando family, são especulações dos jogos, então não tem nada confirmado ainda no meio de Julho, ok? Então esse foi o vídeo, family, se você gostou, comente o que achou dessas especulações dos jogos. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Até!